Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da Vovó Benta é o seguinte, M seria banido de entrar nos parques Disney após vídeo tirando sarro de menina doente. A Disney anunciou nesta quinta-feira que identificou o banido de entrar no parque o responsável pelo vídeo zombando de uma menina que estava com peruca por causa do tratamento contra o câncer. O funqueiro homem foi banido de entrar nos parques da Disney. A decisão foi tomada pela Walt Disney World Resort, após denúncias do caso em suas redes sociais. A viagem que MCG fez a Disney, nos Estados Unidos, não foi tão feliz. Após uma postagem sem graça nos stories do Instagram, zombando de uma menina que estava com peruca, a internet não perdoou. O rapaz apagou o post, mas já era tarde, pois muita gente percebeu que o que ele estava fazendo era golem, e a história só piora porque a criança foi identificada e teria câncer. Em suas redes sociais, MCG reforçou que não fez por mal. O cantor postou, logo depois de apagar o vídeo por causa da repercussão, outros vídeos não assumindo o erro, mas sim justificando que a internet está chata e que foi mal interpretado. Como desculpa, ele disse que tinha brincado com o fato de achar que a menina estava fantasiada igual a uma personagem do filme Monstros. Ele, porém, teria sido avisado da condição da menina, mas não voltou atrás em sua justificativa. Através de seu Instagram, MCG fez um post denominado como Nota de Esclarecimento. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta, e até mais. Um abraço da vovó Benta, e até mais.